Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, sejam muito bem vindos, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez E hoje voltamos com Assassin's Creed, o foco do nosso canal, pra falar, na verdade pra fazer um vídeo diferente do qual a gente tem feito aqui E eu vou procurar tentar fazer pelo menos uma vez por semana esse vídeo que é analisando, avaliando as respostas que vocês deram nas nossas enquetes da aba comunidade Pra quem não tá ligado, eu não faço todos os dias, geralmente eu faço de segunda, quarta e sexta uma enquete de Assassin's Creed na nossa aba comunidade Se você abrir a página principal do canal, vai ter uma adinha lá, comunidade, entrando lá, você vê essas enquetes e você pode votar Aliás, eu agradeço demais todos vocês que têm votado, vocês têm agido, cara, de maneira muito ativa, né, nessas enquetes, colocado a opinião de vocês E eu agradeço do fundo do meu coração, muito obrigado Esse vídeo, eu quero pegar, assim, pelo menos umas 3, 4 dessas enquetes, né, e dar uma olhada, ver o que vocês comentaram, o que vocês falaram, quais foram os seus votos, né Bora lá? Vamos ver E lembrando, né, que hoje é quinta, amanhã tem enquete de novo, votem lá Se você não votou nas anteriores, você consegue entrar lá e votar, tá bom? Deixa eu colocar aqui Olha aí A nossa primeira enquete, ela foi postada há duas semanas E era o seguinte Diz pra mim O avô, o filho ou o neto Kenwin 9.900 pessoas votaram, muito obrigado pelo seu voto E o vencedor dos três foi o pirata mais famoso da franquia, ou melhor, dos videogames, né O Edward Kenwin, 81% votou que Edward Kenwin é o melhor personagem, muito legal Em segundo lugar ficou o neto, né, o Connor E em último lugar ficou o Hayton, o filho do Edward, né, e Templário também Olha, eu não queria dar opinião Mas eu adoro o Edward Acho o Connor pra lá de importantíssimo Mas na minha opinião, o personagem mais bem construído é o Hayton Infelizmente a gente não vê isso em jogos, né Mas se você ler os livros da franquia Meu, eu acho que você vai se surpreender com esse personagem Principalmente ali o livro do terceiro jogo, tá Dá uma lida lá, eu acho que você vai gostar Eu vou dar uma olhada em alguns comentários Vamos ver o que vocês colocaram aqui, ó O Oblite4937 colocou o seguinte Gosto do Connor porque ele sentiu na pele que a vida é muito mais complicada do que assassinos versus templários Bem versus mal e etc O Connor perdeu o seu povo, sua mãe e o seu mentor Por outro lado, ele fez com que a irmandade que havia sido extinta por Shay Isso é verdade Retornasse à vida mantendo o credo adiante Realmente, o Connor foi muito importante Que os assassinos coloniais, né, só voltaram a ser o que eram graças ao Connor Ok Ó, o Matheus comentou o seguinte O Haytan deveria ter o seu próprio jogo Baita personagem Concordo, Matheus O que é o melhor construído, o Gabriel Breval falou aqui É o Haytan, sem dúvidas E o melhor é o Connor pra mim Ok O Ghost falou No livro, o Haytan é melhor trabalhado E o que acontece com o amigo dele tentando salvar a irmã é sinistro Não vou dar spoiler Leiam o livro Cis Hasler comentou Dilema gigantesco Não tem como escolher um O Haytan é muito brabo É um personagem complexo Merecia no mínimo um stand-alone no estilo do Adeu Alê Connor é um sobrevivente íntegro Gosto da personalidade dele Já o Edward, um pirata carismático Mas que no final se torna um personagem maduro e completo Olha aí, comentário da galera do canal Obrigado mais uma vez Por estarem aqui galera Interagindo com esse conteúdo Eu li todos Eu li todos, só que aqui eu vou escolher algum só Senão a gente vai demorar uma vida Vamos lá dar uma olhada na nossa segunda enquete Que foi a seguinte Olha aí, essa aqui também é brava Mano, qual desses mitos na sua opinião merece um jogo AAA? Nós temos aqui, nós temos aqui Thomas de Carnelon, Aguilar e Giovanni Alditore 6200 pessoas votaram, muito obrigado pelo seu voto E o vencedor foi o Giovanni Alditore com 52% dos votos Perdendo para Aguilar em segundo lugar e Thomas de Carnelon em terceiro lugar Aqui eu de fato, mano, estou com vocês Eu acho que os três personagens são incríveis Por isso que eu coloquei os três Porque os três são muito bravos E eu gostaria de ver um jogo dos três Mas de todos eles, cara Eu acho que o que eu mais gostaria de ver de fato É o Giovanni, cara A gente não sabe muito sobre a vida do Giovanni atuando, né Como um membro da Irmandade A gente tem um detalhezinho aqui, outro detalhezinho ali Mas seria incrível se a Ubisoft resolvesse um dia fazer um jogo Só contando a trajetória desse cara Desde o momento em que ele se tornou um assassino Até o momento da sua morte que nós conhecemos, né Vamos ver aqui o comentário da galera aqui, ó O Black Demon comentou o seguinte Aguilar e Thomas merecem um jogo triple win Giovanni Auditore já passou e não tem mais o que aproveitar Errado Respeito sua opinião, mas errado Hoje, cara, não sei se você está ligado Mas existem trocentas coisas Em que os assassinos que nós conhecemos passaram E nós não vimos A prova disso é a HQ atual do Eduard Onde ele está explorando terras orientais E até então ninguém nunca soube que ele passou por lá Mas é uma forma da Ubisoft trazer o personagem à tona de novo E nos fazer conhecer coisas que ele vivenciou canonicamente Tá? Então assim Até o próprio Ezio Até o próprio Ezio Não sei se você viu aquele jogo recente, né O Nexus, né Que é o jogo VR A gente vê o Ezio usando um traje completamente diferente do que a gente já viu e está acostumado na série O que vai ser contado é uma história que ele vivenciou que a gente não sabe Então não só esses personagens Como todos os outros, né Que a gente já conhece Eles podem retornar Altair, Ezio, Connor, Eduard retornando agora em HQ Todos eles podem Porque eles vivenciaram muito E a gente só sabe a casquinha A raspinha do iceberg da vida deles Que é o que foi contado em jogos, né E o Giovanni, cara Os três, né O Giovanni, o Aguilar, o Thomas A gente não sabe praticamente nada deles Se comparado aos jogos E que estão trazendo os personagens de novo Então, acho que sim Tem muito o que aproveitar Ó, o Old School comentou o seguinte A história do Thomas é sensacional Seria muito legal um game mostrando Concordo? O Wayne de Lima Gostaria muito de um game do Aguilar A história dele parece muito interessante Ficou desperdiçado naquele desastre de filme Eu gosto do filme Mas eu concordo com você Que não vimos nada, 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 nada Se comparado ao que esse personagem Vivenciou depois de tudo aquilo, né A gente não viu Então seria incrível conhecer Até mesmo antes, né Conhecer toda a história do personagem O Sleep comentou Eu gostaria muito de um game do Thomas O cara conseguiu praticamente acabar Com a Ordem dos Templários na França Qualquer um desses caras Se tivesse um game Seria maravilhoso E eu apoiaria demais O próximo da nossa enquete Esse aqui é polêmico, cara Olha aí Dessas quatro lâminas ocultas Qual, na sua opinião Seria a mais útil? Aqui não é beleza Aqui não é... É utilidade, tá bom? E a Lâmina Fantasma Do Arnodorian De Assassin's Creed Unity Saiu na frente Com 52% dos votos Foram 8.700 votos Muito obrigado pelo seu voto Em segundo lugar A Hookblade Do Ezio No Revelations A Manopla Assassina Dos Irmãos Fry Em terceiro lugar E por último A Lâmina Pivô Do Connor Em Assassin's Creed 3 Eu já dei minha opinião Aqui no canal É... Muita gente concordou Muita gente não concordou E tá tudo bem, tá? Na minha opinião Na minha opinião A mais útil Seria a Manopla Assassina Dos Irmãos Fry Tá? Por quê? Ah, e outra, galera Embora eu tenha colocado Lâmina Oculta Eu falo do aparato todo Que tá no braço do cara Tá? Então sim Eu sei que ficou Algumas pessoas ficaram em dúvida Pô, você tá falando da lâmina Ou do conjunto todo É sempre o conjunto todo, tá? Eu tenho como a Manopla Um bagulho inteiro, tá? Então vamos lá A Manopla Assassina Ela tem tudo o que Os outros podem fazer E extras Que os outros não tem Primeiro Ela tem a lâmina oculta Todos os outros tem Show Ela tem uma baita proteção Pro braço O que nem todos tem A maioria sim Mas não tão Quanto quanto ela Ela tem aparatos Aqui Na mão Pra causar Mais dano Nos inimigos Quando você ataca Beleza O que a lâmina Fantasma de Unity Faz Que a Manopla Não faz Nada praticamente Porque os dardos Basicamente Que a lâmina Fantasma Ataca Basicamente isso A Manopla Assassina Também tem Ela tem dardo Como é que fala Assassino Pra matar Dardo Insandecida Que deixa o cara Louco Dardo Que faz o cara Morrer Desmaiar Quer dizer Dormir E pá E o melhor de tudo Que só ela tem Ela tem Aquele Gancho Do Batman Que joga os assassinos Pra um lugar Longe Dos inimigos Em Um estalo Eu concordo Com vocês Que pô É legal Você fazer Parkour É o cerne Da franquia E tudo mais Mas agora Coloca você Sua pele Fião Coloca você Diante de 3 4 inimigos Com espada Com os bagulho E você ali Só você Sua Hidden Blade Sua espada Sei lá Você Mano Qual a maior Probabilidade A maior Probabilidade De dar ruim É você tentar Fazer um parkour E ser pego Por esses caras Agora Legal É você Mandar o bagulho Pra um lado E voar até lá Por mais Que A galera Não goste Desse aparato No syndicate Porque tira O parkour Aqui a gente Tá falando De utilidade Se todos Assassinos Tivessem isso Aí Eles jamais Ficariam escalando Gastando energia Gastando esforço Soando Cansando Tendo perigo De escorregar Cair Não velho Ninguém Todo mundo Usaria O gancho Porque é rapidinho Então assim Eu acho ela A mais Completa Das demais A mais Bonita Na minha opinião É a Lâmina Fantasma Que eu acho Muito lindo Esse lance De ele abrir O negocinho E Disparar A própria Lâmina No inimigo Isso eu acho Muito Louco Sim Mas se a gente Falar De utilidade Eu acho Que a manopla Ela supra A necessidade De todos Tudo Que as outras Fazem Basicamente Ela faz Só não Só o lance Da Hulkblade Que não Mas não precisa Ela tem algo melhor Porque de um telhado Para o outro É só você lançar O arpão O bagulho Você vai lá Rapidinho É muito mais rápido Que a própria Hulkblade Então eu acho Ela A arma Suprema Dos assassinos Até o momento Eu sou louco Para ver algo Que se passe Após Syndicate Para que a gente Consiga entender O que mais Eles bolaram Dali para frente Se em Syndicate Nós tínhamos Todos esses aparatos Será que Dali para frente Eles continuaram Utilizando Esse lance Que foi colocado Para os irmãos Frye Será que aboliram Isso Né Eu queria ver Em game Qual ideia Eles Tiveram Para o game Vamos dar uma olhadinha Rápida aqui Em uns 4 comentários Ó Vamos lá O Felipe Comentou o seguinte Essa do Connor É a Mais provável Lâmina oculta Que realmente existiu Mais provável Eu não entendi O provável Mas Tá Ele gostou Da lâmina pivô Que é sim Maravilhosa Porque ela Ao mesmo tempo Que ela é a lâmina Ela vira um Punhal Muito louco E estável Na mão do personagem Deveriam ter Feito mais Personagens Usando isso Porque eu acho Incrível É muito lindo O Vampire Raziel Olha o que ele colocou Aqui A Hulk Blade Tinha duas partes A Hulk Blade Ah tá A Hulk Blade E a Blade Em si Aliás Liu Por sua culpa Estou zerando Black Flag Pela sétima vez Ele gostou mais Da Hulk Blade Porque ela tem Duas partes Realmente Ela tem duas partes Ela tem a lâmina E um pouquinho Para frente dela Ela tem A cabeça de águia Para você poder usar Wesley A manopla Dos irmãos Frye São mais versáteis Por isso eu creio Que seria a mais adequada Para várias ocasiões E se adicionar Um sistema Pivô do Connor Ficaria perfeita Concordo Total Seria lindo Mini Marco A manopla assassina A manopla assassina Ele escolheu Pois com o upgrade Do gancho Fica muito mais fácil Subir e escalar A qualquer lugar Deixando a Hulk Blade No chinelo Concordo Fora que a lâmina Fantasma Ela pode ser deixada De lado Caso você possua Certa habilidade Com arremessos de faca Ou dardos E por último Não menos importante A do Connor É facilmente substituível Por uma faca Canivete É Ele foi bem Bem Cirúrgico Aqui E eu concordo Também com essa sua opinião Caras A gente tem Uma porrada De enquete E uma vez por semana Eu vou estar fazendo Um videozinho Desse aqui Vamos separar Toda quinta Para estar lendo As enquetes O que vocês responderam O que vocês mais gostaram E mediante Todas essas escolhas E os vencedores Dessa semana em questão Comenta aí Se você concorda Com esses que venceram Se você não concorda Quais as suas opiniões Sobre cada um Desse tema Eu vou adorar saber Beijão no coração Sucesso Até a próxima Se Deus quiser Pessoal Tchau Tchau